Bom dia. Bom dia. Engenheiro João Vidal, sou o novo responsável técnico das antenas. Engenheiro das antenas da Rarete, retransmissão Rádio Europa Livre. Agora, qualquer semelhança da série com a realidade não é pura coincidência. Até porque a Rarete existiu e, de certo modo, continua a existir. Num tempo em que americanos e russos travavam uma guerra profundamente ideológica e calculista, designada Guerra Fria, Portugal também seria um peão neste jogo. E a recente série Glória, da Netflix, acabou mesmo por revelar a surpreendente história de como a Vila Glória do Ribatejo, no concelho de Salvaterra de Magos, se transformou numa autêntica vila americana ao serviço da Guerra Fria. E era aqui que tudo acontecia na Rarete. O sinal era enviado da base, na Alemanha, da Rádio Europa Livre, para um centro receptor em Benavente, centro da Machuqueira, que depois, por sua vez, era enviado para cá, para a Rarete, para ser retransmitido para os países da União Soviética. O problema era quando os próprios russos interferiam no sinal americano, nos programas da Rádio Europa Livre. Esse era o problema. Casa do engenheiro João Vidal, protagonista da série, e casa do engenheiro Filipe, protagonista na vida real. Já não visitava esta casa há quantos anos? Há 23 anos. Há 23 anos. O escudo americano deste lado, o escudo português do outro. Afinal de contas, porquê é que os americanos escolheram o nosso país para instalar este retransmissor? O que é curioso, por parte das ondas de rádio, elas só podem ter um maior alcance, ou maior efeito, estando longe do sítio onde pretendem chegar. Ou seja, o objetivo era chegar à cortina de ferro. Se calhar era mais fácil, por exemplo, colocar na Alemanha um centro de emissor, mas não. Isso trazia outros problemas, que eram as interferências por parte da União Soviética. Estando longe, é mais fácil fazer chegar lá a onda de rádio sem qualquer tipo de interferência. Mas acontecia. Sim, acontecia. Acontecia. Quando vinha para cá, era revisto? Havia períodos críticos. Havia alertas, não só pelos americanos, mas, em alguns casos, também pelo próprio governo português. Portanto, havia alertas, e nesse período de alertas eram os vistos. Alertas do quê? Havia perigo de ataque terrorista. Chegou a acontecer um ataque terrorista, mesmo aqui na Rá-Rá-Rá, até nos anos 80. Valendo susto. Não. Não? Não. Curiosamente, não. Porquê? Porque ouviu-se o estrondo. Foi aqui? Foi umas antenas que já não estavam aqui. Ali, ok. Havia ali. E arrebentou com a base, a torre desceu um bocadinho, 10 ou 15 centímetros. Ou seja, basicamente, mostraram que o nosso sistema era vulnerável, mas não foi mais que isso. O pijão é o quê? O rato ou o gato? É uma série, é uma ficção, mas falam ali de uma hipótese, que é da espionagem. A Radio Free Europe tinha ligações à CIA, mas é muito difícil ter passado por aqui algum soviético, neste caso, algum espião do KGB, porque nunca houve nenhuma interferência por parte, interferência de retransmissão. Sempre continuou a transmitir, portanto, não há um único episódio em que houve uma sabotagem e era muito difícil aqui o KGB ter entrado. Na fonte, sim. Ah, sim, porque... E aí poderia acontecer. É curioso, porque os próprios russos, neste caso, a União Soviética, tentavam, a todo custo, evitar que a transmissão chegasse lá. Portanto, havia uma certa censura e perseguição para que este tipo de propaganda chegasse aos países de leste. Nós tínhamos que emitir sinais que fossem fáceis de receber lá. E o que as pessoas tinham lá, que era barato e que podiam esconder, eram os rádios de onda curta, portanto, que eram coisas pequenas que escondiam com facilidade. Segundo António, frequentou a escola da Rarete nos anos 60? 68, mais concretamente em 68. Mas vivia de fora da Rarete? Vivia numa povoação que é aqui perto, e é onde está também a Rarete, que é a Glória do Ribatejo. Glória do Ribatejo? Exato. A Glória do Ribatejo agora, porque naquele tempo era Glória ainda. Era só Glória? Era só Glória. Daí o nome da série, Glória. Deste portão para cá, nós não entrávamos, nem sabíamos o que é que se passava aqui. Sabíamos que este era um posto de retransmissão americano, mas o que se passava aqui dentro. A Rarete era uma coisa mesmo à parte. Era assim uma representatividade mini-americana. Tinha tudo lá dentro, nós tínhamos tudo lá. Desde posto médico, escola, eu estudei lá, por exemplo, na escola industrial. Nós, filhos dos funcionários, podíamos vir para aqui. Iamos para a piscina, íamos ao bar. Dava gosto de viver aqui. Este espaço que está em Glória do Ribatejo, mas porquê este nome americano? Espaço Jackson. O topónimo Jackson está associado a Charles Douglas Jackson, que na altura era o presidente da Radio Free Europe, e em 1952 visita as instalações da Rarete. Ele vem mesmo cá. Vem mesmo cá. E este espaço começou por ter um nome engraçado, que era Hotel Jackson, porque foi aqui que ficaram alojados os primeiros trabalhadores. O hotel não tinha nada, porque eram casebres sem condições nenhumas. Eles, coitados, tiveram que apenar um bocadinho. Conta-nos um funcionário que, Charles Douglas Jackson, disse que a partir de agora, todos os funcionários da Rarete terão todas as melhores condições de trabalho e de alojamento. E realmente, passado um ano, dois anos, começaram a edificar as moradias que nós tivemos a oportunidade de ver. Hoje é um espaço museológico renovado? Não é, é um espaço polivalente. Polivalente. Portanto, recentemente requalificado pelo município de Salvaterra, tem um ato de exposições, que aproveitamos para divulgar a história local, e a entrada é gratuita. Durante a Guerra Fria, Portugal, através da Rarete, exerceu um papel fundamental neste conflito entre russos e americanos. E, em glória do Ribatejo, esse é um tempo que ainda deixa muitas saudades. Saudades de uma rádio fenomenal.